E a sanfona já tá truando, pode arrebentar, Manoelzinho do Acordeon, canta, Manoelzinho do Acordeon, sucesso! Música 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 do acordeon brasil ae esse sanfoneiro trabalha muito no mês de junho né o manuelzinho você nasceu aonde manuelzinho? sou charado nosso rei do baião e dominguinhos também que era de Gareus Pernambuco manuelzinho eu fico muito feliz quando você vem aqui porque eu sou apaixonado pelo o som do acordeon obrigado, obrigado eu fui criado meu amigo dançando os shorts de Luiz Gonzaga eu fugia da minha mãe e falava assim, mãe eu vou na casa da minha avó só que eu desviava o caminho ia pro forró ia pro forró escondido quando eu chegava tarde da noite eu falei, isso é hora de chegar? eu digo, não mãe, é porque minha avó tava lá e eu fiquei um pouco ela tá bem, ela tá ótima eu atravessava escondido um rio de 500 metros e aí voltava você não sabia nem notícia dela obrigado gente, Deus abençoe obrigado aí a mesa do som aí, obrigado vocês todos Deus abençoe, boa noite que Deus abençoe a sua vida e ó, Merdi Júnior tá aí pra você cantar e tocar pra nós porrão se Deus quiser, um abraço a todos obrigado meu querido Manoelzinho do Acordeon Brasil e aí eu Tchau, tchau, tchau.